Olá pessoal, nós estamos aqui fazendo todos os preparativos, olha como tá ficando lindo. Olha essa, lembrancinha, que coisa mais linda da vida. Essa boleira, ai, linda. Aqui é a Fê, nossa parceira da decoração, responsável por todas essas flores lindas, todas essas peças maravilhosas. Aqui a Ká tá montando os nossos docinhos, né, Ká dá oi, a Dani, os meninos aqui da banda, teremos pagode, vai ser muito legal. O DJ, a recriação, todos os fornecedores aqui estamos trabalhando a todo vapor, gente, vai ser demais. A nossa decoração, os meninos de doces, esse arranjo lindo da The Creative, esse bolo. Gente, esse bolo é de verdade, vocês acreditam? A nossa super parceira, Alessandra Tonese. Quantos detalhes. Lindo. Olha que fofo esse menu que os membros fizeram para os convidados com as instruções do casamento. Tirem muitas fotos, comam bastante, lembrem-se dos doces, não vá embora sem nos dar um abraço, tirarmos uma foto. E agradecendo a presença. Fofo, falar e vou pensar em cada detalhe. Muito lindo. Gente, falando em detalhe, olha a mesa de jantar dos noivos. Essa toalha é da avó da noiva. Lindíssima, olha. Esse arranjo especial, eles. Olha os detalhes da toalha. Lindada, coisa mais linda por essa surpresa da mãe da noiva para a noiva. É a réplica do vestido dela. E uma maravilha, ela é sonho da vida. Muito linda, muito linda. Vai lá, Claudio, que se vim. E elas, elas. Podemos mostrar que o amor é maior que tudo. O companheiro do esmambulicado e a paciência são os segredos do dia a dia. Hoje seremos uma só família, tia. Olá, 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 olá. Muito linda, amor. Tem presente lá pela? Não tem presente. Nossa, não tem direito, não é por quê, né? Não é por quê? Acabou? Já está na bolsa na teia. Bom, pessoal, o presente da noiva agora para o noivo. É a caneta que eles vão... Que eles vão... Assinar a documentação do casamento. Vamos lá. Como eu conheço bem o meu futuro marido, suspeitei que ele esqueceria desse pequeno detalhe para a cerimônia. Uma caneta para podermos assinar este nosso compromisso. Após o seu amor, que ele for tomar grandes... E aí, Lari, como está o coração? Estou ansiosa agora, só esperando o noivo sair dali para eu poder entrar. Isso, já iniciamos a cerimônia ali, olha, todas as novinhas posicionadas. Nossa, a noiva está aqui escondidinha. E assim que o noivo sair de lá, a gente já tira a Lari do carro. É agora, hein, Lari? Ai, muitas felicidades, você é incrível. Obrigada, obrigada. Obrigada a toda a equipe. Vocês são maravilhosas. Manda ver porque é berço de casal casado. Vamos, vai lá. Aplausos 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 Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje é domingo, estamos finalizando a nossa semana com um casamento lindo. Aqui no Yacht Club E aí, irmão, tá preparado? Tô preparado! Muito cansado, a gente recarrega quando chega no evento. Exatamente! A gente recarrega energia, chegando no evento o cansaço vai embora. Então é isso aí, bora lá realizar mais um sonho hoje da Camila e do Facu. Vamos! Oi, pessoal! A montagem já foi finalizada. Estamos aguardando os convidados. Daqui a pouco nós iniciaremos a cerimônia. Vou mostrar um pouquinho pra vocês a decoração que está incrível. Olha essa cadeira Tiffany, gente! Que coisa mais linda! Temos cadeira Tiffany com estofado rosa também. A decoração está linda! Temos a cor rose gold nos talheres, nos rixos e algumas peças da decoração até no bar. Vou mostrar pra vocês os detalhes dessa decoração que está incrível! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! De modo que já não fossem dois, mas uma na sua carne, ensinando-nos que nunca será lícito separar do que existe fora, uma só casa, uma só coisa. Ae, casaram, que casal mais lindo! Paco arrasou nos votos, não é Paco? Estava mega nervoso, mas arrasou. E a Ká então, a Ká fez todo mundo chorar? Arrasou, Ká, vocês são muito lindos, vocês não tem ideia de o quanto vocês estão lindos. Obrigada. Lindos, vamos pra festa agora, né? Vamos, 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 segura. Vamos curtir agora. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegamos ao final de mais uma semana, eu estou aqui finalizando o meu vlog com coração muito grato, estou muito feliz, muito realizada. Que semana, hein? Três lindos casamentos realizados com muito amor, muito carinho. E eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, em segundo lugar a esses casais, e confiar o dia mais importante de suas vidas a nós, muito obrigada. A minha equipe maravilhosa, que sem elas nada disso seria possível, muito obrigada meninas. Ao meu esposo, que é meu amigo, meu parceiro, muito obrigada por sempre estar ao meu lado. E a você que acompanha a gente, que está nos acompanhando durante essa semana, nossa rotina, o nosso trabalho, os bastidores do nosso trabalho. E eu estou muito feliz com a sua companhia. Então eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixe um like aqui nesse vídeo pra gente saber que você está gostando, que a gente faz tudo com muito amor e carinho. E eu espero você na próxima semana. Um super beijo! Um super beijo!